Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez hoje um balanço das principais ações do governo para recuperar a economia brasileira nos últimos meses. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Paola de Horta, que traz essas informações para a gente. Paola, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez para você, Jaime. Durante um café da manhã com os jornalistas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as medidas econômicas tomadas pelo governo até agora foram fundamentais para garantir a retomada do crescimento no Brasil. Entre elas, ele mencionou a proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos e a reforma da Previdência. A prioridade número um, certamente, é a reforma da Previdência. Por quê? A primeira era a PEC do teto, que estabelece um limite para o crescimento das despesas públicas. A segunda, a reforma da Previdência é fundamental para que esse limite seja sustentável ao longo prazo. E que a própria Previdência seja sustentável, garantindo a todos que vão receber a sua aposentadoria. O ministro comentou também o resultado da prévia da inflação divulgado hoje pelo IBGE e disse que ele confirma uma tendência de queda. O fato importante é que a inflação está se caindo, convergindo para a meta e isso é uma excelente notícia para o Brasil, além de tudo isso. Evidentemente que é um conjunto de coisas, as ações de política monetária do Banco Central são, evidentemente, muito importantes no processo, o ajuste fiscal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia dá sinais de recuperação e que deve crescer a partir do ano que vem. A nossa previsão é que se tomarmos o último trimestre de 2017, sobre o último trimestre de 2016, o mesmo raciocínio que eu fiz de 2015 para 2016, fazemos agora 2016 para 2017, será um crescimento importante, acima de 2% no último trimestre de 2016. E é isso que será importante para a população. O país já vai estar crescendo a trimestre e a trimestre e já, portanto, entrar no ano 2018 já crescendo bastante. O ministro comentou também os termos da renegociação da dívida dos estados, que foram aprovados ontem pela Câmara dos Deputados e que retiraram algumas contrapartidas que os estados deveriam dar para poder participar do regime fiscal e judicial, que iria permitir que eles pudessem equilibrar as suas contas ao longo dos próximos três anos. O ministro disse que os estados que quiserem participar desse regime terão que apresentar planos consistentes e lembrou também que a adesão é voluntária. Volto com você, Jaime. Paola De Horta, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado pelas informações. Paola, bom trabalho para você. E a vacina contra a dengue está na terceira fase de testes em humanos, com investimentos de 100 milhões de reais do Ministério da Saúde. Moradores aqui do Distrito Federal são voluntários no desenvolvimento dessa nova vacina. Valdetina teve dengue no ano passado. Ela garante que os sintomas da doença são muito debilitantes. Uma sensação horrível que a gente sente. Muita dor no corpo, febre, desânimo, vontade só de ficar deitado. A dona de casa toma muitos cuidados para que a família não passe pelo mesmo problema que ela. E a notícia de ter uma nova vacina contra a dengue a deixou bem mais tranquila. Se tivesse a vacina aí, as pessoas não passarem por isso, né? E foi aqui em São Sebastião, segunda região administrativa do Distrito Federal, com mais casos de dengue em 2016, que o Ministério da Saúde iniciou a última etapa de testes em humanos da vacina da dengue. Ao todo, 1.200 moradores voluntários devem ser imunizados. O governo federal já investiu cerca de 100 milhões de reais para o desenvolvimento dessa vacina, que protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. O diferencial dessa vacina é que ela vai ser dada em dose única e ela tem uma perspectiva de resposta da pessoa de 90% a 95%. Ou seja, a perspectiva de eficácia dela é de quase 90%. Que a nossa meta é entre 80% e 90% de eficácia para uma vacina de uma única dose. Ou seja, você não precisa esperar um ano, dois anos para você ficar protegido. Já com 15 dias após a vacinação, você já teria esse nível de proteção. Nós temos uma perspectiva, pelo menos no grupo de adultos, que até o final do ano que vem, nós já tenhamos dados da eficácia dessa vacina, o que permitirá fazer o registro na Anvisa. Antônio é morador de São Sebastião há 28 anos e foi um dos voluntários. Ele recebeu a dose única da vacina e garante que está mais seguro. Fico muito alegre, né? Você sabendo, tem uma pesquisa que já foi elaborada, é uma segurança a mais. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, reiterou que com a chegada do verão, é preciso manter os cuidados em casa para que o mosquito que causa a dengue e o zika vírus não se prolifere. Reiterar o combate ao vetor nas nossas casas, porque hoje é a melhor forma de prevenção. Os Jogos Olímpicos foram mais do que o maior evento esportivo já sediado pelo Brasil. Para muita gente, os Jogos foram também a oportunidade de capacitação e inserção no mercado de trabalho. 400 jovens que trabalharam durante a Olimpíada participaram de uma formatura no Rio de Janeiro. Para esses jovens que trabalharam num dos maiores eventos esportivos já ocorridos no Brasil, a oportunidade foi mais que ganhar experiência. Jean Carlos, que o diga, ele participou do projeto Jovem Aprendiz de Desporto. A prática do curso foi durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e agora recebeu o diploma de técnico na área do esporte. A importância de ter participado desse projeto para mim foi enorme, porque essa foi a minha primeira experiência de emprego e com certeza foi o emprego do sonho de muitas pessoas no mundo inteiro, entende? Com certeza foi como um sonho sendo realizado. No total, 378 jovens passaram pela mesma experiência de Jean Carlos. O grupo foi contratado recebendo salário e passou cerca de 400 horas focado entre a teoria e a prática desportiva. O programa teve 1.500 inscritos e 450 jovens foram selecionados. O objetivo foi criar mecanismos para a geração de empregos. Eu acho importante o governo estar incluindo a gente para poder trabalhar com... ter incluído a gente para trabalhar com as Olimpíadas. E eu acho que só tem a somar. Agora é aproveitar a experiência que eu tive na Rio 2016 e levá-la daqui para frente. Com o diploma na mão, todos agora são capacitados como auxiliares na organização de eventos esportivos. Então, que venham novas oportunidades. Agora no mercado de trabalho eu vou ter uma experiência de grande nível e grande qualificação, porque trabalhar nas Olimpíadas não é para qualquer um. Com certeza. A gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.